Gente, nesta semana tem o retiro de casais, essa é uma sugestão que o pessoal enviou aqui para o Terra do Mandu para contar sobre este retiro destinado a casais, tanto quem já é casado, mas quem está namorando, pretende casar. O Ronaldo é quem conta para a gente como que vai ser esse retiro e a vinda de palestrantes, inclusive da Canção Nova. Sou o Ronaldo da Comunidade Sagrada Família e quero te dar uma notícia excepcional. Olha, neste final de semana, dia 28 e 29 de maio, teremos o nosso aprofundamento para casais no Colégio São José. E você casal, não pode perder. Para quem é esse retiro? Para encontro, para namorados, para casais casados, para noivos e para casais que moram junto, casais de segunda união. Teremos a presença confirmadíssima do Flavinho, da Canção Nova. Teremos a presença do Evandro Nunes e do Betão Pocris, que já vem no outro encontro nosso. Por isso, o Enquanto de Casais é aqui, na Comunidade Sagrada Família. Para você participar, então, anote o telefone aí para fazer a inscrição. Entre em contato com o telefone do Ronaldo mesmo. O zap é o 35998-5202-45. 998-5202-45. Pode ligar ou mandar um zap. Cem reais por casal, então. A inscrição. Combinado? O que é o seu 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 Obrigado.